É Creu! É Creu, Nath! É Creu! A dança Creu tem que ter disposição A dança Creu tem que ter habilidade Pois essa dança errada não é moral não Eu venho te levar com cinco velocidades Creu! 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 Número dois! Creu, 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 Creu! Vou te amar faço né? Creu! 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 Creu!裸! Creu! 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 Tá ficando de fiz, ahem Creu! 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 Tão metalon, Valer! DJ! Velocidade cinco na dança do Creu!